Boa tarde, Sr. Presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço, até mesmo reforçado aqui pelo Edil Roger Viegas, por o Sr. Luiz, presidente lá do bairro Danilo Passos, presidente lá. Fica aqui o abraço do vereador Josafá e também do Roger Viegas, que é um ferrenho lutador ali pela região. E ele vem reclamar exatamente, Sr. Luiz, que a gente está sempre atento aos atos desta casa, no tocante à Copasa. Além da falta d'água, o descumprimento de todos os requisitos, as leis do município, que a Copasa não obedece, ela tem lei própria, ela faz o que quer dentro dessa cidade, até mesmo agora o abuso na cobrança da conta de água. Aquilo não é relógio mais, não. A gente não pode chamar aquilo que a Copasa tem lá, aquilo é um velocímetro. É velocímetro ali e corre, viu? O trem corre ali. Então, conta de água que era de R$ 80,00 foi para R$ 190,00. Um absurdo. Alguém tem que pôr freio nesta Copasa. Eu já venho militando, trabalhando no sentido do cumprimento do contrato, porque a gente não pode ser leviano e falar que vai tirar a Copasa, mas nós temos que fazer que ela cumpra o contrato. Já fui na Arçai, Arçai debocha. Arçai debocha dos contribuintes, dos clientes da Copasa. Então, a gente vê que uma empresa que é para fiscalizar, ela não dá resposta, ela teve a ousadia de mandar uma resposta de um requerimento deste vereador, que é secreto. Não existe isso não, é secreto? Coisa pública secreta? Isso não existe. Então, foi terça-feira, eu juntamente com Israel da Farmácia, membros da Comissão de Justiça, nós fomos até o Ministério Público. Estamos aguardando resposta, espero que ela venha mais rápida, para que a gente possa pedir uma reunião com a Arçai, aquele cabide de emprego. Tem estatais que não é cabide de emprego, não, é um varal, é um varal de emprego, que não serve para nada, não fiscaliza nada, só cai ou faz-me rir. Então, a gente está aguardando esta resposta do Ministério Público, para que a gente possa, juntamente com o Ministério Público, chamar essa empresa para responsabilidade, para o cumprimento do contrato. Eu sugiro que sejam travadas as contas dessa empresa, até que ela estabeleça a normalidade dentro de Divinópolis. Que as contas da Copasa sejam travadas, que ela não tira 10 centavos de lá, enquanto não foi estabelecida a normalidade em Divinópolis. Sr. Presidente, ontem tive a alegria, imenso prazer, de participar de uma reunião lá no CETEP, Centro Técnico e Pedagógico, lá no bairro São Sebastião, ao qual fui aluno lá, e um bom aluno, diga-se de passagem, frequente, tiravam as notas fracas em algumas matérias, mas frequente, tive essa reunião lá, muito proveitosa, com as lideranças da região, presidente Alexandre Paganotti, o Edson, ex-presidente, a Mônica, ex-presidente, a Margarida, o Júlio, e também a diretoria, alguns moradores, e a diretoria do CETEP, a Kênia, Kênia Gualberto, da família Gualberto, do bairro Afonso Pena, a diretora da escolinha São Sebastião, Helena, Helenice, queria mandar um abraço pra todos por essa reunião maravilhosa que nós tivemos lá. Colhemos as demandas da região, em especial das escolas, que é uma muito próxima à outra, podemos esclarecer, junto com a nossa secretária de governo, Janete Aparecida, que compôs lá conosco, e também do Lucas, da CETRANS. O problema ali do Afonso Pena é o trânsito. Então, a gente abordou esse assunto com muita clareza. A faixa elevada para ser feita ali em frente do CETEP, queria agradecer à secretária Janete, que ajudou a apertar o Lucas lá, que está lutando com as suas forças lá, mas tem atrasado desde o mandato passado, eu tenho cobrado uma faixa elevada ali para os alunos do CETEP, a Pedro Pires também virou uma pista de corrida, então a gente fez essas reivindicações. A comunidade está muito eufórica e feliz com a ida de uma praça de esporte que o governo está indicando para lá, e queria parabenizar o vereador Rodson do Zé Milton, que está à frente desse trabalho, então eu tenho certeza que vai sair, o Rodson está na frente lá, a gente parabeniza o governo e também o vereador Rodson, por estar levando mais este dispositivo esportivo ali para a região. Mas o problema que eu venho trabalhando ao longo dos dois mandatos que já estou, é a questão do trânsito. Então nós podemos apertar novamente o Lucas e a secretária de governo, no tocante, a abertura da 21 de abril, dá mais agilidade, já tem mais de dois anos que o governo assumiu os comandos da cidade e ficou parado ali no tocante o leilão de alguns lotes, que já foram colocados novamente para leilão. Então vamos divulgar isso, os lotes agora, por lei, tem 20% de desconto, procure saber, é uma oportunidade também de você adquirir, e com esse leilão, com esse dinheiro, poder ser depositado em juízo e dar sequência. Queria parabenizar e agradecer a família Amaral, que está tendo a paciência, a dona Clarice, o Edson, que está tendo a paciência de aguentar em nome do bem de Divinópolis, porque eles abriram mão de muitas coisas para abrir a 21 de abril e agora estão sendo penalizados com parte dela aberta, mato crescendo, virando aqui chapéu velho e o trem só se estendendo e não tem uma solução. Então, mas ontem nós ficamos satisfeitos com esta reunião, obrigado a todos os presidentes de bairro que compareceram lá e ao governo também que fez parte lá com o seu secretariado. Sr. Presidente, queria estar falando aqui de um projeto que está nesta casa, o projeto é 98, né, do estacionamento, ali próximo ao Gravatar. Primeiramente, queria parabenizar aqui o Teodoro, já plantamos árvore junto, também o Pororô, esqueço o nome dele? Isto. Queria mandar um abraço para ele, toda a equipe que está assim. Ontem tive a oportunidade de abordar esse assunto com a nossa secretária Janete Aparecida. O que que acontece? Eu sou radicalmente contra o aborto e contra o desmatamento. Eu sou a favor da vida, né. E Divinópolis, ao longo dos anos, dos mandatos, tem tido uma vista muito paralela ao tocante ao meio ambiente. O meio ambiente não é tratado da maneira que deve ser tratado. A campanha que se faz em Divinópolis, por todos os governos, é não plante uma árvore. Você planta uma árvore, você está plantando um problema. Você não tem a quem recorrer. Então, é um desincentivo ao plantio de árvores. Falta de projeto. Por isso que eu comungo e volto a pedir ao governo que repense numa reforma administrativa que desmembre ali essa secretaria de meio ambiente, que de meio ambiente só tem um nome. Não consegue absorver as demandas da cidade. Aqui parece que gosta de árvores, é árvore de Natal, que arma em novembro e desarma em janeiro. Então, as demais passam a serra. Porque não tem um critério para poda, para plantio. Então, o que eu sugeri à secretária Janete, que retire esse projeto, ou mande uma mensagem modificativa, colocando um projeto de preservação dessas árvores. Tem que garantir a preservação dessas árvores. Se vai ser utilizado, muito bem. Mas que preserve essas árvores. É preservar a árvore, é preservar a vida. Então, eu sugeri isso ao governo, que ela mande uma mensagem modificativa, ou retire esse projeto, porque tem situações de vinópolis que tem que ser encarado de frente. Não pode ficar protelando. Notifica, embarga, está com um bota-fora embargado lá no São Geral, está embargado, mas não está embargado, que virou aquela coisa horrorosa lá. Está embargado, mas quem está pagando a conta é os vizinhos. Que fica com aquele bota-fora embargado, lá não resolve. Então, tem que pegar algumas situações e resolver. Então, fica aí a sugestão desse humilde vereador ao governo, para que faça essa reforma administrativa e que, no tocante a esse projeto, que mande uma mensagem modificativa, ou retire e mande novamente, preservando as árvores. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra. Obrigado. Obrigado.